E não da Mox Land. Hoje é 18 de agosto, a Wizards fez os anúncios para o próximo ano dos produtos do Magic, e a gente vai dar uma olhada por cima. Hoje também eles falaram de dominária unida, eu também devo fazer um vídeo sobre isso, depois eu coloco o link dele aqui. Já está a pré-venda dos produtos de dominária unida, você bota mox.land, você já consegue olhar boosters e box. A coleção está bem legal, tem algumas novidades muito boas, mas eu vou deixar esse assunto para o vídeo de dominária unida. Esse aqui é sobre o próximo ano do Magic. Então eles já comentam de dominária unida, o evento do início dos 30 anos do Magic em Las Vegas, Infinity e Warhammer, que são as colaborações aqui, universos beyond, né? Tá, tem o vídeo, isso aqui no site da Wizards, você consegue ver no YouTube deles, no Twitch, tem lá. Aí já botaram o teaser de dominária unida. Nada demais, está aqui a Jane virando. Eu não vou passar o vídeo para a gente assistir o vídeo junto, né? Vocês assistem o vídeo aí. Vamos falar dos produtos que vêm por aí. Aqui as novidades do dominária unida. Isso aqui é um dismember confirmado aqui, né? Para a festa dos Commander Party lá, acho que é, né? É um dismember, língua firexiana, bem legal. Mas é só para o evento, para quem participa do evento, que agora os eventos são pagos, para quem não sabe participar. Legal. Tem para a armadilha. Vamos lá. Aqui começa a pegar fogo. Guerra dos Irmãos. Sensacional. Acho que provavelmente é a melhor coleção. Eu acho que, uma curiosidade, isso é só um achismo, não é uma certeza. Mas eu acho que o que eles iam fazer das cartas de Legends, né? Que eles fingiram que acharam, né? Eu acho que eles iam soltar nessa coleção dos irmãos. Só que foi tão ruim a coleção do Dungeons & Dragons e o Double Masters 2 dominou tanto o mercado que eles ficaram com medo de Double Masters continuar a tomar mercado do dominário unida. Então, eles deram, acho que eles botaram, decidiram incluir nessa remessa. Eu não sei se era viável, porque as cartas têm que ser inseridas nos packs, né? Então, não sei se dava. Mas é uma sensação que eu tive, assim. Eu falei, pô, a coleção ia ser morta essa daqui, né? O dominário unida. E isso aqui, provavelmente, eles estavam prometendo para a Guerra dos Irmãos. Que é sensacional. Mas veio o dominário unida, mas também nada demais. Só em collector boosters, 3% de chance. Chance de abrir um Vulcão Ativo, Active Vulcano, e a que interessa, que é o Tabernáculo, é a mesma. Então, não, não vai tirar. Então, é inútil. Não tem nada demais nisso. Aí, aqui tá demais. Vamos ter umas datas. O produto aqui, a cara do boosters de draft, né? Os irmãos aqui, sensacional. Lançamento em outubro, novembro, de 18. E vai ter dois pacotes de pré-release, né? Um do Urza, o outro do Misha. Bem legal, diferente. Deve ser uma temática, assim, meio maluca. Alguma coisa diferente nos boosters. Não sei dizer ainda, né? Aí, aqui, as promos. Aqui, mais três que eles lançaram, que vai ser para os 30 anos. É uma de cada ano. Nada espetacular aqui, né? Nada demais. É isso aí. Vai ter mais notícia no dia 30 de setembro, sobre a Guerra dos Irmãos. É aí que começa a pegar fogo. Se bem que o dominário unida teve bastante coisa legal. Então, a coleção parece que vai ser bem decente. Aí, vamos ver. Aqui, aí, já para o ano que vem, né? No primeiro trimestre. Já a Firexia, Albi-Wan. Então, vai ser uma continuação da história da Guerra dos Irmãos. A Marcha das Máquinas aqui, né? É base na Firexiana. Provavelmente, a coleção que depois vai aparecer é a Elesh, né? Não sei. Talvez venha na Guerra dos Irmãos. Eu ainda não sei te dizer. Porque em todas está vindo algum Praetor, né? Algum Praetor. Então, não sei. Essa aqui já está confirmada para o primeiro trimestre. Aí, aqui é a Marcha das Máquinas. É o nome da coleção para o segundo trimestre também. É a continuação. Essas são quatro coleções. Então, o Dominário Unida, Guerra dos Irmãos, o Firexia, Albi-Wan e Marcha das Máquinas. Demais. Provavelmente vai ter uma cópia de Marcha das Máquinas na coleção. Não tem por que não ter, né? E ela encerra a história. Tefere de novo. Meu Deus do céu. É um saco, né? Vai ter a nonagésima versão do Tefere ruim. Tem que pôr os bons. Se não for o Time Reveller ou o herói dominária, nem põe Tefere porque vai ser ruim. Foi o que aconteceu no Dominário Unida. Que vai ter uma... Eu vou comentar. Eles falaram que ia ter a Liliana e me botaram a Liliana do véu. Tem que ser. Não adianta ficar pondo Liliana ruim. A única Liliana decente é a que tem que ter reprint. E no standard, que é o lugar certo para reprint. Nada de coleção 50 vezes mais cara botar reprint lá. Reprint tem que ser no standard. E aí a Liliana do véu está de volta. Sensacional. Aí eles vão ter um Marcha das Máquinas aqui, o Aftermath. O resultado do negócio vai ser um set pequeno, né? Com o epílogo dos eventos, para amarrar alguns nós. Não sei por que exatamente. Está me parecendo alguma coisa no estilo do Ilistrad Double Feature. Então, triste. Se for isso, é triste. Mas vamos ver. Talvez alguma coisa legal. Talvez seja... Eu não sei. Eu nem imagino, né? O que será isso daqui. Aí volta para o Eldraine. Sensacional. Última coleção decente do Magic aqui. Se bem que o Kamigawa foi muito boa. O Eldraine é sensacional, muito forte. Se ele só lhe dá downgrade no Eldraine, é triste. É Wilds of Eldraine. Vai voltar algumas habilidades, provavelmente, ótimos, né? Que é o Aventura, que é muito boa a habilidade. E o nível de poder... Se o Power Level não for igual ao do Trono de Eldraine, vai ser uma coleção ruim. Porque, em si, a temática da coleção do Trono não é legal. A coleção é boa porque as cartas são ótimas. Se não... Então, tem que manter o nível de carta bom. Se não, não adianta nada. Essa aqui já é do terceiro trimestre. Então, é a coleção de agosto ali, né? Mais ou menos a de agora. Que deve ter aí... Vai ser lançamento junto com a apresentação do outro lá. Do próximo ano. Então, mais ou menos o de agora. E confirmaram também The Lost Caverns of Ixalan. As cavernas perdidas aqui de Ixalan. Então, volta pra Ixalan também. Depois de Eldraine, vai pra Ixalan. Legal, o Ixalan foi um fracasso, né? Mas... É só aumentar o Power Level das cartas. Que aí a coleção vai bem. É simples assim. Não tem muito erro. Eles que ficam tentando fazer coleção fraca. Coleção fraca não vende. Fazer coleção forte. Coleção boa. E aí, ótimo. Tem vampiro, tem dinossauro. Não sei se vai ter vampiro. Estão confirmando dinossauro, né? Pirata e dinossauro. Mas imagino que vai manter as tribos. Então, ótimo. Acho que foram boas opções. Na verdade, o legal tá aqui. Isso aqui pode surpreender. Eu não espero nada menos do que... Novas versões de Old Duo nisso daqui. Quebrar a reserva de lista e botar a dual antiga aqui. Mas como eles já confirmaram o Painland em Dominário unida... Eu não sei se vão sair as 10 em Dominário unida. Apareceram imagens só de 6. Então, provavelmente, as outras 4 vão estar aqui. Então, já é uma tristeza. Mas o ideal era ter a dual antiga nisso daqui. Com imagens novas, né? Tá. Dominário Remastered. Isso aqui, bem interessante. Que isso aqui... Todo mundo já tinha saído a notícia. Todo mundo estava especulando... Alguma coisa também como o Innistrad Double Feature. Mas, aparentemente, não vai ser. Aparentemente, olha. Eles foram buscar as cartas... É, também... Eles vendem Force of Fuel em coleção que eles querem dar... Innistrad Double Feature. Se tivesse Force of Fuel, também ia ter vendido bem. Então, se for no estilo de Double Feature. E aí eles meterem umas cartas melhores assim. Melhor no nível, vende. Se bem que, aparentemente, eles querem buscar cartas de Dominária. De coleções mais antigas. Arbórea, eu não lembro se é do bloco de Tempest. Force of Fuel é do bloco de Ice Age, né? Que é de Alianças. Então, é um mescladão. Putz, dá pra ter muito... É outro lugar que dá pra quebrar a reserva de list e botar coisa boa. Isso aqui tem tudo pra ser ótimo. Os idiomas, será que vai ser só em inglês? Eu achei o logo em português. Será que... Né? Tá, isso aqui, quando que ele vai estar disponível? É no início de 2023. Aí eles sempre atrasam, mas isso aqui deve ser coleção pro início do ano. Né? The Collector e Draft Booster. Já tem Force of Fuel, já é ótimo. Arbórea aqui também. Eu não lembro da coleção do Arbórea. Tá, aí vamos lá pras loucuras do Universo Beyond. Senhor dos Anéis, Contos da Terra-média. Tá, aparentemente vai ter todos os personagens. Vai ser... É, vai estar aqui. O Balrog, parece que tem uma cópia dele, vai ter uma versão dele da carta. Isso aqui é bem interessante que eles confirmaram. Essa arte aqui é uma combinação de 18 cartas. Tem 18 cartas que, alinhadas, uma do lado da outra, vai formar essa imagem aqui. Essa aqui, essa imagem exatamente é do confronto já do retorno do rei. Eu imagino que eles vão focar mais mesmo... Porque como vai ter carta do Frodo, esse tipo de coisa, vai ser mais mesmo no Senhor dos Anéis. Não vai ser do Silmarillion. Então, eu imagino que isso aqui já seja o retorno do rei ou o início lá no confronto contra o... Ai, me fugiu o nome do olho lá. É, vocês estão ligados. O pessoal acompanha, mande. Então, tipo, legal. É uma coisa mais próxima do Magic. Me agrada bastante, mas... O problema é que isso aqui vai direto pro Modern. Então, isso aqui, na verdade, é o Modern Masters, né? Com a temática de Senhor dos Anéis. Vamos ver. Aí, aqui, Warhammer. São os decks commanders, né? Vai ter também o Secret Lair. Já confirmaram um Sol Ring, uma imagem diferente pra cada um dos decks. Eu não manjo nada de Warhammer. Então, não interessa. Doctor Who, também confirmado. Isso aqui me incomoda profundamente. Porque eu boto a cara do ator. Eu sei que a série TV, esse aqui, é diferente do Walking Dead. O Walking Dead tem o comic, né? Então, podia ter usado as outras imagens. Botaram a cara do ator lá. O cara tá... Eternizado numa carta de Magic sem ter nada a ver com o jogo. Isso me incomoda profundamente. E outra. Tomara que seja na versão igual Godzilla, com o nome lá. Mas é... Mas eu acho que não. Isso aqui é outra armadilha deles. Se as cartas não forem boas também. E se é carta pra Commander, eu não tô nem aí. Realmente não me interessa em nada. Não é Magic. Commander não é Magic. Commander é board game. Vai ter o Super Drop. Deve ter algumas cartas aí. Agosto, dia 22. Daqui a quatro dias já tem a imagem do novo Secret Lair. E é isso. Foram essas confirmações pro ano que vem. E esse Secret Lair agora em agosto. Tá. O negócio tá aqui nesse miolinho. Isso aqui é bem bom. Parece ser muito bom. Dominar Remaster. Parece que vai ser bem legal. Chance de quebrar reserva de list. Vamos pra cima. Para de... Aqui, Mox Diamond. Dá pra pôr coisa boa aqui, mano. Dá pra pôr muita coisa boa aqui. Aí, o que mais? Essas aqui tem potencial. O Drain Mix é potencial, mas... Na época vai saber. Isso aqui, se for numa vibe mirodinho mesmo, também tem potencial. O Pirex é a continuação da história. Também tem potencial muito bom. Aqui eu acho que tá a chance de fazer loucura. Aqui dá pra trazer Gas Cradle de volta. Era o ideal, mas é reserva de list. Mas quebra essa zica. Traz aqui. E... E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essas são as notícias. Depois eu vou soltar o vídeo de Dominar Unido. Agradecer quem tá acompanhando o vídeo aqui ao vivo. Daqui a pouco vou subir ele no YouTube. Então, agradecer aí. Um abração pra vocês. Fica com Deus. E até o próximo. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.